A gente queria chamar o palco agora, nosso querido amigo, irmão de muitos anos, que é um sonho para nós estarmos dividindo esse momento. Querido Tom Zé, por favor. É nosso rei! Bom, a gente vai cantar uma música para vocês, que ele fez, junto com nós, né? Que faz mais ou menos uns dois mil e um ano atrás. Que faz mais ou menos uns dois mil e um ano atrás. Que faz mais ou menos uns dois mil e um ano atrás. Que faz mais ou menos uns dois mil e um ano atrás. A gente vai cantar uma música para nós. Que faz mais ou menos uns dois mil e um ano atrás. Que faz mais ou menos uns dois mil e um ano atrás. A gente vai cantar uma música para nós. O que é isso? 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 O que é isso?